Lombas Toma lugar pra ler O som dos seus pares e songa-monga Outras mais em Paris, vê Baixou Na praça maior Desceu Olhando ao redor Olha pro sol e sai Ali da sombra ali tá bom Olha o relógio e vai Olha pro sol e sai Aqui na sombra onde o Brasil divisa com o Uruguai Filha do pai Me chama na praia Descendo vai Aonde a tocaia Chegou Cristal da manhã Maná Maná Donores Pagan Não atinou com a sombra do mal ali Nem viu Nem viu Dom Blas fugir Não viu a rede se desfazer Sem o pescado errei Filha do pai Filha do pai Me chama na praia Descendo vai Aonde a tocaia Filha do pai Filha do pai Filha do pai Pela boca Se não pelo sexo Pode ter o bílipo Cegado cano de metal Por se obedecer Um cara Que jamais recua E quer reinar Mas nem o som se distrai O paca é aqui Portanto cumpre Tomar precauções Douravante Nada de morrer Por causa de saia O que a mulher Pergunta alguém O que a mulher A vida é boa Mas vem cansa Cabeça Filha do pai Me chama na praia Descendo vai Aonde a tocaia Filha do pai Me chama na praia Descendo vai Aonde a tocaia Oh, Blas, Blas A gente tem os cabelos Oh, Blas, Blas Oh, Blas, Blas A gente tem os cabelos Oh, Blas, Blas Oh, Blas, Blas Oh, Blas Oh, Blas A gente tem os cabelos Oh, Blas, Blas Oh, Blas Oh, Blas Oh, Blas A gente tem os cabelos Oh, Blas 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 Legenda por Sônia Ruberti